Operadoras de banda larga fixa não vão poder limitar a franquia de dados sem oferecer ao assinante meios para acompanhar o consumo. A determinação foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A empresa que não seguir a regra pode pagar até 10 milhões de reais em multa. Surpresa para os consumidores. Operadoras de internet banda larga fixa anunciaram que vão passar a restringir o serviço quando o assinante alcançar o limite do pacote contratado. A diminuição da velocidade e cobrança de tráfego excedente podem ser algumas das medidas adotadas. Aqui nós temos e não temos, né? Porque tem em alguns lugares, mas é aquela internet, né? E quando você paga em casa já é um custo tão alto e agora eles ainda querem te limitar a isso, né? Eu acho errado. Qualquer tipo de download, de dados que a gente utiliza já é o bastante. Se limitar isso, a internet vai retroceder todo o processo. Algumas operadoras já previam a cobrança nos contratos mais recentes, mas assinantes dizem que a comunicação sobre as restrições não é clara. O que eu fiquei sabendo é que já vem no contrato, só que em momento algum, na hora de assinar o contrato, eles avisam. Até agora a gente não recebeu nenhum comunicado em casa sobre isso, não. A internet limitada vai complicar a situação em casa. O governo federal está acompanhando a adoção dessas medidas pelas empresas. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou como medida cautelar que as prestadoras de banda larga fixa não reduzam a velocidade, não suspendam o serviço e nem cobrem tráfego excedente após o esgotamento da franquia, até que sejam disponibilizadas aos assinantes ferramentas que permitam acompanhar o consumo do serviço. Nós não estamos proibindo a cobrança de serviços adicionais, mas nós estamos dizendo, é importante que as empresas disponibilizem ao usuário ferramentas apropriadas para que haja o acompanhamento do seu perfil de consumo, dos dados que ele está consumindo e principalmente quais são os aplicativos, quais são os jogos, quais são os serviços que mais consome o seu produto contratado, ou seja, a sua franquia. A empresa terá que fornecer toda a informação para o usuário para que ele decida qual é o melhor plano que ele tem, familiar ou residencial, para que ele possa acompanhar o seu volume de consumo. A medida da Anatel prevê multa de R$ 150 mil por dia para as empresas que descumprirem as determinações. E as operadoras só poderão fazer as modificações se comprovarem o cumprimento das exigências. Até que conheça as ferramentas, entenda que elas estão adequadas e efetivas ao consumidor, a partir daí a empresa, depois de 90 dias, poderá implementar a redução de velocidade.